E aí rapaziada vamos de Ouro Truck Simulator 2 bora fazer aqui uma viagem completa dessa vez mano eu vou jogar no controle no controle da Xbox One Beleza meu povo então vambora deixa o like já tô com a carga aqui já mano tá tudo aqui já pronto deixa eu dar uma olhada aqui que que eu tô levando que eu sou meio doido eu tô levando óleo de motor óleo de motor sete toneladas para Calaras Calaras não dá para entender de um nome meio esses nome doido aí não dá para entender mano tô aqui com um caminhãozinho da fi que é muito top tá ele é topzinho ó tem aí o as paradinhas dele aí tudo tranquilo olha aí ó esse caminhão é da versão um ponto já é da né o jogo já tá na versão um ponto um ponto trinta e sete então o jogo já tá super atualizado cheio de novidades tá top mano eu vou jogar no controle do Xbox One vamos aqui no controlão tranquilão não esqueça de deixar aquele like maneiro de e compartilhar com seus amigos aí então bora mano e bora fazer umas viagens super completas top de linha e claro andando devagarzinho direita não fazendo uma beiragem a galera que pô dá para jogar sem por cento no controle uma controle e para jogar na moralzinho na moralzinho e a sensibilidade é muito boa também a sensibilidade é muito boa é fácil de você também configurar e quando você coloca o controle e o jogo lá lá em configurações o jogo já reconhece já o o controle entendeu lá que lá em configurações mas você vai colocar e as suas configurações que você porque tipo controle do Xbox tem um monte de botão assim não tem tanto botão mas aqui eu tô usando o teclado e tô usando também o controle entendeu entendeu então não se configura do seu jeito mano e eu já tô um tempinho jogando aqui mano no controle tá de boa mano tá show de bola aqui eu vou pegar aqui ó eu vou pegar aqui ó eu vou trocar de câmera eu preferi colocar aqui para trocar aqui no Eita é só que bonito mano é linda né cara direct x11 mano top em top 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 agora agora bora daquele entre e bora pegar aqui então agora eu vou ter que mexer aqui no um dá para mexer no controle também mas eu prefiro no mouse é mais rápido E aí ó como é que o como é que vai agora calma aí e agora já foi eu pensei que ia passar ali o filmezinho ali do ó já pensei que ia mostrar o filmezinho ali tá beleza então vamo bora tá de boa não vem ninguém de lá só passar o filmezinho ali cara do do caminhão e me passando ali no balsa boa que nem nem deu o bichinho puxa legal vou deixar no controle de cruzeiro que eu configurei no c aqui eu tô a 80 tá bom a onda de mosquito aqui tá valeu Jackson Santana valeu pelo like mô a pista assim de bom mano a gente bota noventão na tá show de bola E aí a gente aqui não dá uma olhada sempre vem um carro doido Pedro Henrique valeu pelo like mano David Santos valeu pelo like mano a galera tá deixando like mano obrigadão E aí Amém. Está escurecendo já. Está escurecendo. 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 Tchau, tchau. 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 Eu cheguei já praticamente. Eita. Tchau. 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 Tum, 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 tum